Meu Deus, há quanto tempo? Mentira, a gente se viu há pouco tempo. Hoje o vídeo é sem roteiro, uma folga para o Inki. Seria muito mais eficiente se você me ajuda a se... A Inki nem vem, eu te ajudo bastante. Ainda me pergunto aonde está o banner. Um dia sai. Aproveita e se inscreva no canal. Calma, para quem não conhece a minha descrição de personagem. Eu sou uma personagem metamorfa, mas só posso me transformar em outros seres vivos e apenas animais. Mas o que adianta se a pelugem continua azul? Super normal um animal azul. Isso já é bully? A melhor é a transformação de servo. Fica faltando uma galha, roubaram a galha da Rai. Sim, cacacaca. Tá parou, então já que estamos aqui, vou lá me transforma, é rápido. Bem oi, sim, essa é minha nova forma. Eu sei, eu sei vai demora bastante para vocês se acostumarem. Eu prefiro muito mais esse formato já que eu tenho muito mais mobilidade e movimentos semeantes ao 3D. Além de se mais fácil de animar e mexer já que sou acostumada a animar esses tipos de modelo. Qual foram as mudanças? Literalmente tudo, mas tirando as aparentes, e focando no que já tinha antes, mudei o chifre já que ele praticamente cresceu. Botei uns brincos e pinces. Fala a verdade. Você levou um tiro de um caçador. Tá bom, tá bom. Eu levei um tiro de um caçador. Acho que os caçadores acham que algo raro deve ficar na parede deles. Raça horrível. Deixa a gente em paz. Só estamos vivendo as nossas vidas. Concordo. E por último, mas não menos importante, a nova assinatura do canal, que por sinal é bem linda. Irei usar as duas assinaturas. Muitos podem me chamar de Loba Solitaria, mas nunca tive uma Alcateia. Provavelmente você já teve uma Alcateia, mas é um mistério o que aconteceu com ela. Meu Deus, a câmera caiu. Desmaiou de tanto você falar. Mas quem estava falando era você. Calado, Delta. Cavalo listrado. Nossa, já estou amando isso. Bem, gente, deixa o seu gostei e se vocês puderem se inscreva e compartilhe o canal. Eu adoraria. Porque estamos quase nos 6 mil inscritos. E nos siga no Instagram. Arroba, Mestre Hayat. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.